Senhora Santana Falei a quem tanto de vós necessita Senhora Santana, Mãe da Imaculada A única no mundo da culpa isentada Senhora Santana, Patrona Bendita Falei a quem tanto de vós necessita Senhora Santana, pedi a Maria Que também nos vou fazendo bãe tão pia Senhora Santana, Matrona Bendita Falei a quem tanto de vós necessita Senhora Santana, ao Eterno Rei Posso filho e neto por nós socorrer Senhora Santana, Matrona Bendita Falei a quem tanto de vós necessita Senhora Santana, sede o amparo forte Dos vossos devotos na vida e na morte Senhora Santana, Patrona Bendita Falei a quem tanto de vós necessita Senhora Santana, Senhor São Joaquim Alcança a quem tanto de vós necessita Senhora Santana, Matrona Bendita Falei a quem tanto de vós necessita Senhora Santana, Matrona Bendita